Essa obra representa muita coisa boa, porque a gente, quando não tinha o asfalto, a gente chegava com a coluna esteporada ou com o carro quebrado. E hoje, quando a gente vem e pega o asfalto, dá a impressão que a gente está voando. Eu já estou com 70 anos, nunca a gente pensou na vida que um dia ia sair uma obra dessa aqui para a gente. E hoje é um orgulho muito grande a gente estar presenciando essa rodovia. Ela ficou uma obra maravilhosa, bonita. Até o postinho de saúde, para nós é melhor, porque nós temos que dar a volta muito longe, sendo melhor para nós. Todo mundo tem a ganhar com isso aí. Vai valorizar mais os imóveis nessa região. Você quer ir no mercado, está melhor. Você quer vir em uma missa, está melhor. Mas eu, para mim, é uma coisa muito legal isso ali. A melhoria foi grande para o povo. Então a gente só tem a agradecer. Pois é, com o FUNDAM foi possível ajudar do maior ao menor município de Santa Catarina. Essa aqui é mais uma obra. Está entre as mais de 1.500 ruas e avenidas que foram pavimentadas ou revitalizadas com os recursos repassados pelo governo do estado em toda Santa Catarina. Na primeira edição, o FUNDAM repassou mais de 600 milhões de reais para todas as prefeituras catarinenses, o que permitiu a realização de obras do norte ao sul de Santa Catarina. Veja agora um pouquinho do que já pôde ser realizado aí na sua região. Na pontinha de cima do nosso mapa, o FUNDAM também chegou. É como se fosse o trem trazendo desenvolvimento para a região. Passou por Campo Alegre e construiu ponte no interior. Em Itaiópolis, Irineópolis e Bela Vista do Todo ficaram máquinas agrícolas. Tem ruas e avenidas asfaltadas em Monte Castelo, Papanduva, Canoinhas e Porto União. Em Major Vieira tem novos veículos para a saúde e para a educação. Em Rio Negrinho tem amor e tem carinho em um só lugar. Quem recebe são as crianças que utilizam a casa lar. Em Garuva também tem casa de acolhimento. Em Jaraguá do Sul, asfalto nas ruas e na Avenida Recapiamento. Mas Saranduba fez bonito com o investimento. Pavimentou, construiu unidades de saúde e para o Hospital Municipal comprou equipamento. Saúde de todos é o tema de maior relevância. Mafra, além dos equipamentos, trocou a ambulância. Em Corupá também tem unidade de saúde, mas tem ruas de cara nova. Xereder pavimentou e também renovou a frota. Bauniário Barra do Sul construiu uma ponte e tem outra em Guaramirim. Pode até ser nublada, mas para Joinville não tem dia ruim. Investiu os recursos do Fundam em pavimentação na Cidade dos Príncipes, da majestosa Tenente Antônio João. Quando o Estado ajuda o município, é isso que a gente vê. Obra acontecendo em todo canto. E se a primeira edição do Fundam foi boa, a segunda está só começando.